A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor Existem homens Que eu não quero julgar A intenção do coração Mas quero crer que sejam sinceros Contudo Eles pregam Doutrinas que esfriam O sentimento da igreja Porque se Há uma intenção De dizer que as coisas já aconteceram Que as profecias já aconteceram O que é simbólico Tudo que está em Apocalipse E o que está lá nos pequenos profetas E até nos grandes profetas Não diz respeito A nós a igreja Então Automaticamente a igreja se esfria No tocante As profecias O que é que vai restar para nós Se não pregar apenas o evangelho E deixar que tudo aconteça Do jeito que tem que acontecer Se é que vai acontecer ou não Então Preocupado com isso Eu resolvi fazer um vídeo Meu primeiro vídeo que eu estou fazendo É simples Mas A intenção desse vídeo É unicamente Querer mostrar aos irmãos Aquilo que eu tenho Recebido de Deus Tá Então vamos falar Sobre as 70 semanas de Daniel Vamos ler o texto De Daniel Para a gente poder entender O que está acontecendo aqui Daqui a pouco eu vou colocar Na sequência As profecias dele 70 semanas estão determinadas Sobre o teu povo Que povo é esse? É o povo de Daniel Tá É o povo de Daniel E é A santa cidade E sobre a tua santa cidade Para cessar a transgressão E para dar fim aos pecados E para espiar a iniquidade E trazer a justiça eterna Isso é lá a visão e a profecia E para ungir o Santíssimo Sabe e entende Desde a saída da ordem Para restaurar E para edificar Jerusalém Até ao Messias O príncipe Haverá Sete semanas E setenta e duas semanas As ruas e o muro Se reedificarão Mas em tempos angustiosos E depois das setenta e duas semanas Será cortado o Messias Mas não para si mesmo E o povo do príncipe Que há de vir Destruirá a cidade E o santuário E o seu fim Será como uma inundação E até o fim haverá guerra Estão determinadas As assolações E ele firmará aliança Com muitos Por uma semana E na metade da semana Fará cessar o sacrifício E a oblação E sobre a asa Das abominações Virá o assolador E isso Até a consumação E O que está Determinado Será Derramado Sobre o Assolador Então agora Nós vamos ler Esse texto E eu vou Destrinchar um pouco Esse texto Certo Vamos lá Vamos começar A destrinchar um pouco Esse texto Setenta semanas Estão determinadas Sobre o teu povo E sobre a tua Santa cidade Para cessar A transgressão E para dar fim A os pecados E para expiar A iniquidade E trazer A justiça eterna E se ela A visão A profecia E para ungir O santíssimo Só que Nesse pedaço Aqui Nós conseguimos Enxergar Quatro Características Do que Vai acontecer Depois que Cessar Perdão Depois que Terminar As setenta semanas De Daniel Tá Setenta semanas Estão determinadas Sobre o teu povo E sobre a tua Santa cidade Para que? Para isso aqui Cessar a transgressão Dar fim aos pecados Espiar a iniquidade Trazer a justiça eterna Cela a visão E a profecia E por fim Ungir o santíssimo Depois das setenta semanas Vão se cumprir Vão se cumprir Essas profecias Então vamos lá Sabe e entende Desde a saída Da ordem Para restaurar E para edificar Jerusalém Até o Messias O príncipe Haverá sete semanas Então nós temos aqui Sete semanas Quarenta e nove anos Depois eu vou te explicar Por que nós chegamos A essa conclusão Tá Vai acompanhando Depois eu vou Destrinchando mais E sessenta e duas semanas E sessenta e duas semanas As ruas e o muro Se redificarão Mas em tempos angustiosos Aqui ó Aqui em cima nós temos Sete semanas E mais Sessenta e duas semanas Nessa partezinha aqui Então nós temos Sessenta e duas semanas Que é o equivalente A quatrocentos e trinta e quatro anos E depois das sessenta e duas semanas Tá Depois das sessenta e duas semanas Será cortado o Messias Que Messias é esse? Né? Esse aqui ó Certo? O príncipe Esse príncipe Messias Tá Um príncipe messiânico E depois das sessenta e duas semanas Será cortado o Messias Mas não para si mesmo Então você somando Essa semana aqui Com essa daqui Tá Final dos quatrocentos e trinta e quatro anos É Que seria o ano trinta e três Vai dar o total de quatrocentos e oitenta e três anos Certo? Lembre-se Que a profecia Ela nos dá Setenta semanas Setenta semanas É o equivalente a quatrocentos e noventa anos Então já se passaram quarenta e nove E já se passaram quatrocentos e trinta e quatro Pelo menos até o tempo de Jesus Somando os dois Quatrocentos e oitenta e três Para quatrocentos e noventa Faltam sete Ou seja Uma semana Continuando lendo o texto E o povo do príncipe Que há de vir Destruirá A cidade e o santuário Bom, então Já temos um outro príncipe Esse príncipe aqui Não é Esse mesmo príncipe que foi falado Tá Nesse versículo aqui Tá Não é Nós temos o príncipe Que é o messias Tá Sabe, entende Veja a saída da ordem Para restaurar e para edificar A Jerusalém Até o messias O príncipe Haverá sete semanas Tá Mas esse príncipe aqui Ele tem um povo Tá E esse povo Destrói a cidade e o santuário A destruição De Jerusalém Ocorreu no ano 70 Tá Não só O santuário A cidade Foi destruído No ano 70 Aí ele vai falar E o seu fim Será como uma inundação E até o fim Haverá guerra Estão determinadas As assolações Só que aí Ele não está pondo Nenhum período de tempo Certo E continuando o texto E ele firmará aliança Com muitos Por uma semana Ele quem Tá Ele quem O O príncipe O messias Ou o príncipe Que há de vir Que o seu povo Destrói a cidade Nós vamos ver Tá E ele firmará aliança Com muitos Por uma semana E na metade da semana Fará cessar o sacrifício E a obração Isso aqui são Três anos e meio Tá Ele firma uma aliança De sete anos Lembre-se Que são 490 Tá Se cumpriram 483 Sendo que nós temos Aqui uma cidade Sendo destruída Essa cidade Essa cidade é destruída Aproximadamente 40 anos Depois Da Da subida de Jesus Então Já se passou Já se passou um período Muito grande Para esses sete anos Que ficou aqui Fechar aqui Que só Desse versículo aqui Até esse aqui Esse pedacinho Já se passaram 40 anos E aqui ele vai dizendo Que vai Ter guerras Até o fim E assolações Esses dois versículos aqui Que é a chave Para interpretar São esses dois aqui Porque Esses dois aqui Só a destruição do santuário Ocorre 40 anos depois E você não pode Sair pulando os versículos Você tem que ir na sequência Então ele continua Olha A última semana Sete anos E ele firmará Aliança com muitos Por uma semana A gente vai ver Quem é que firma essa aliança E na metade da semana Para acessar O sacrifício E oblação Ou seja Ele vai fazer Um acordo De sete anos Com muitos E no meio Da semana Ou seja No terceiro ano E meio Ele quebra Essa aliança Tá E aí Resultado disso E sobre a asa Das abominações Virar o assolador E isso até a consumação E o que está determinado Será derramado Sobre o assolador Então nós vamos Estar estudando Isso aqui Certo Vamos destrinchar Tudo isso daqui Para a gente poder Então pegar As setenta semanas De Daniel Certo Então nós vamos Ver aqui Agora Sete semanas São sete Vezes sete Anos Igual a quarenta e nove O que eu estou falando É isso aqui É o primeiro versículo Que nós lemos No que tange As semanas Sabe e entende Desde a saída da ordem Para restaurar E para edificar Jerusalém Até o Messias O príncipe Haverá sete semanas Isso foi um decreto Desde o decreto De Ataxexas Até a chegada De Nemias E a celebração Da renovação Da aliança De Jerusalém Isso aqui Não tem problema Essas primeiras Essas primeiras Sete semanas Noventa por cento Dos eruditos Concordam Que é essa data Está aí Quatrocentos e quarenta e cinco Antes de Cristo Alguns não vão concordar Dependendo da Da É O segmento Religioso Que ele segue Né Tem uns que vão usar Calendários diferentes Mas eu estou usando aqui Aquilo que eu creio Eu que bate Com Todo o discorrer Da aula Que vai Que você vai ver Lá no final Tá Então São sete Sete semanas De anos Sete vezes sete É igual a quarenta e nove Então são quarenta e nove anos Vai de quatrocentos e quarenta e cinco Antes de Cristo Até Trezentos e noventa e seis Antes de Cristo Certo E nós temos aqui A segunda parte Que seria A Semana número sessenta e dois Sessenta e duas semanas Tá Sessenta e dois vezes sete Porque são O que? Semana São sete São sete dias Cada semana Tá Então se nós temos Sessenta e duas semanas Nós multiplicamos por sete Que é o que dá Quatrocentos e trinta e quatro anos Isso vai de Trezentos e noventa e seis Ó Começa onde parou Trezentos e noventa e seis A Trinta e três Depois de Cristo Tá Ou trinta e dois Aí Vai depender aí Um período aproximado Da morte de Jesus Com o calendário lá Na Romano Mas a ideia é essa Quatrocentos e trinta e quatro Anos E aí é o seguinte Continuando o texto Ó Em sessenta e duas semanas As ruas e o muro Se redificarão Mas em tempos Angustiosos Isso aqui foi a reconstrução Do tempo Tá Eles reconstruíram o tempo Lá Com o decreto De Artaxés E depois ele Daniel deu mais uma dica Que foi até a vinda do Messias Tá Desde a dedicação Do segundo templo Até a crucificação Do Senhor Jesus Então aqui nós temos Ó Sete semanas E sessenta e duas semanas Desde a construção Do templo Até a morte de Jesus Vai ficar mais simples Pra poder entender Tá Vai ficar mais simples Profecias Estão sendo dadas Desde A ordem Tá Da saída Para restaurar o templo Até a morte de Jesus Ponto Quatrocentos Tá E trinta e quatro anos E mais Quarenta e nove anos E voltando aqui Tá Você vê que bate certinho Com quatrocentos e oitenta e três Certo Voltando O Messias Ele é morto Tá Na 69ª semana Ele é retirado aqui Olha o texto Daniel 9, 26 E depois das sessenta e duas semanas Tá Depois das sessenta e duas semanas Será cortado o Messias Mas não para si mesmo Então nós temos aqui A morte dele Tá O Messias morre E aí meus amigos É aquele ato de tempo Tá Porque ficou faltando quantos Quantos anos aqui? Sete anos Ficaram faltando sete anos A profecia A profecia Ela contabiliza Quatrocentos e noventa anos Para quê? Para ter a paz eterna Espiar os pecados Dar fim aos pecados Dar fim à iniquidade Tá Sei lá A profecia Ele dá um período de quatrocentos e noventa anos Só que em Jesus Cristo Acaba com o patrocentos e oitenta e três Se Fosse cumprir em Jesus A última semana Já era para ter estabelecido Todas aquelas sete características Que nós lemos Só que isso não aconteceu Pelo contrário No ano setenta Teve Teve a destruição do tempo Né Então nós vamos ver Que existe um hiato de tempo sim Tá Existe um hiato de tempo Agora por que que eu sei que essas setenta semanas são de anos? Rapidamente Tá Só para a gente poder dar uma palhinha E dar mais base no antigo testamento Existia uma festa Deixa eu Passar a frente aqui Vamos ver né Isso Que era a festa das semanas Tá E eles tinham que fazer isso Sete vezes sete Quarenta e nove dias Tá Então vamos ver comigo aqui ó Vamos lendo Deus não recebia a expiação dos pecados De quem não participava dessa festa A festa das semanas Que eram de quarenta e nove dias Tá Deus não recebia a expiação dos pecados Então O povo judeu Ele era obrigado a participar dessa festa aqui Ele tinha que participar Então ele não podia participar Da expiação dos pecados Se não participasse Da festa das semanas Tá E consequentemente Não participava dos tabernáculos Que era a sétima festa Que era a última festa Que era a última festa Então vê que tá linkando aqui ó Sete Com quarenta e nove Sete Tá E isso era feito Todo ano Vamos continuar Vendo aqui Tá Aí passava-se o primeiro ano Olha só Né A Páscoa Sete dias Pães 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 Olha só Né Aí vinha o Pentecostes Que era cinquenta dias após a festa dos primeiros frutos Né Acabava-se a festa dos pães asmos Quarenta e nove e cinquenta era Pentecostes Tá Trombeta Olha aí A expiação Né Só participava desse aqui Quem vinha pra cá E só participava do tabernáculo Quem participava da expiação Na realidade Só participava de Pentecostes Que participava da Dos poesajos Só participava dos poesajos Que participava da Páscoa Então tinha que passar por todo isso aqui Tá E aí dava quarenta e nove semanas A cada sete ciclos de sete anos Era um ano jubileu Um ano da redenção Depois de quarenta e nove anos Aí passava-se né Primeira temporada Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Vai embora né E aí Chega no sétimo ano Um ano de descanso O Shemitah Eles Tinham que fazer Comemorações anuais E a cada sete anos Eles tinham Um ano do Shemitah Eles ficavam um ano Sem Plantar Sem trabalhar Tá Um ano de descanso Que era o sétimo ano Tá A cada sete anos E vamos ver aqui Por que isso Por que o do sábado O que que eu tô querendo dizer com isso A gente vai chegar mais na frente Em Gênesis 2 Versículo 2 Versículo 3 Diz assim E havendo Deus acabado No dia sétimo A obra que fizera Descansou No sétimo dia Olha só quantos sete Né De toda sua obra Que tinha feito E abençoou Deus O dia sétimo E o santificou Para Porque nele descansou De toda sua obra Que Deus criara e fizera Aí ele fala lá em Êxodo 20 8 11 Lembra-te do dia do sábado Santo Seis dias trabalharás E farás todo o seu trabalho Mas Sábado É o sábado Do Senhor Teu Deus Não Fazer qualquer trabalho Nele Porque em seis dias O Senhor fez o céu A terra e o mar E tudo o que neles há E descansou No sétimo dia Por isso O Senhor abençoou O dia de sábado E declarou o santo Aí vem Jesus E fala O sábado foi feito Por causa do homem E não o homem Por causa do sábado Porque primeiro Deus criou o homem Depois Deus criou o sábado Vai acompanhando Ezequiel 20 20 Santificai Os meus sábados E é um sinal Entre mim e você Sabe que eu O Senhor Vosso Deus Então o sábado Ele é um Sinal Sinal do que? Hebreus 9 11 Portanto Resta ainda Um repouso Para o povo de Deus Porque aquele Que entrou No seu repouso Ele próprio Repousou De suas obras Como Deus Das suas Procuremos Pois Entrar naquele repouso Para que ninguém Caia no mesmo Exemplo de desobediência Então Observa que Deus lá Na frente Bem depois De Jesus ter morrido E ressuscitado Ele fala Ainda resta um repouso Para o povo de Deus Então O povo de Deus Tinha que esperar Um repouso Tá Tinha um repouso ainda Tinha um dia De descanso ainda Que o povo de Deus Tinha Que Se diligenciar Para poder Entrar nela Vem acompanhando O que isso tem a ver Com as 70 semanas de Daniel Eles tinham que fazer isso Por 7 anos Que era chamado Semanas de anos 7 vezes 7 O povo trabalhava Por 6 anos E descansava No 7º ano Eles faziam isso Por 49 anos No ano seguinte No ano 50 Era o ano do jubileu Tá Então agora Nós vamos Entender Que a festa Das premissas Ou semanas Eram de 49 dias Tá E Tinha um dia do jubileu O PT No dia 50 E tinha A festa Das semanas De anos Tá Daí se tira A expressão Semanas de anos É daqui Que se tira Que eles Trabalhavam 6 anos E no 7º Descansava E isso Até completar 49 E nos 50 anos Tinha Tinha o ano Do jubileu Que era o ano De descanso Que era o ano Que eles descansavam Que eles Entravam No shimita No repouso Para o povo De Deus Tinha esse repouso Só que Jesus Tá trabalhando Agora E o pai Também trabalha Né Então Tem que ver Que repouso É esse Que repouso É esse E aí Nós temos As 70 semanas De Daniel Que é 70 Vezes 7 490 Anos Será que isso Tudo aqui É por um acaso Fecha das semanas Semanas de anos E 70 semanas De Daniel 49 49 E 49 Que dá 490 Isso tudo É acaso É obra do acaso Isso Lembre-se Que era um ano De descanso Que era um ano Que as pessoas Não trabalhavam Que era um ano Ou um dia Se for festa das semanas Se for Semanas de anos É anos Então era um Período Vamos colocar assim Dessa forma Em que as pessoas Descansavam Das suas obras E a proposta Das 70 semanas De Daniel É justamente isso Para acessar A transgressão Dar fim Aos pecados Espiar Iniquidade Trazer Justiça Eterna Sei lá Visão e profecia Que visão e profecia Tem que ser Tem que ser lá Essa aí Das 70 semanas E para ungir O Santíssimo Para ungir A Jesus Ah, mas Jesus Não foi ungido Lá no batismo Ah, que dali Foi uma espécie De unção Que ele teve O pombo O Espírito Santo Veio sobre ele Ali Né Mas isso aqui É diferente Nós estamos falando De um reino Aonde Impera A paz E aqui É ungir o Santíssimo O ungir Jesus É ungir ele O rei dos reis E os senhores De toda a terra É ungir ele O rei Sobre a terra Então Você desconectar As 70 semanas De Daniel Dessas festas Aqui Festa dos tabernáculos Festa das semanas Porque Deus Ainda não está Habitando com os homens O Senhor está lá No alto E sublime trono Lá no céu A festa dos tabernáculos Ela aponta Para o reino milenar Ela aponta Porque é Deus Habitando com os homens Não é que vão ter Sete anos De milênios Sete milênios Não é isso É que o milênio Ele representa O descanso De Deus O sábado O sinal Está lá em Hebreus Capítulo 4 Ele é o sinal Ainda resta Ainda resta Entendeu O sétimo ano É o ano do descanso Então Enquanto não acontecer Isso daqui As 70 semanas De Daniel Ainda não acabaram Então tem alguma coisa Ali no meio Travando isso Para que ela se cumpra Tem alguma coisa Ali Prendendo E que coisa é essa É o tempo É o tempo Que retém Que apareça O iníquo É o tempo E que tempo É esse É o tempo Dos gentios Não vou nem Eu vou explicar Essa questão Do tempo Dos gentios Ainda Mas é esse tempo Determinado Que Deus está Estabelecendo Mas você consegue Conectar Isso daqui Fecha das semanas Semanas de ano 70 semanas De Daniel Tudo termina Com descanso Não pode Desconectar Essas coisas Tudo termina Com descanso Certo Vamos partir Para cima Agora 70 Semana Última Semana Que é Que são 7 anos Que finaliza Com 490 anos E aqui Nós temos Primeiros 3 anos e meio E últimos 3 anos e meio Vamos ler aqui Certo Vamos lá E ele firmará Aliança Com muitos Por uma semana E na metade Da semana Fará cessar O sacrifício E a oblação E sobre Asas das abominações Virá o assolador E isso até A consumação E o que está Determinado Será derramado Sobre o assolador Agora Nós vamos descobrir Quem é Quem é Esse que faz Aliança Com muitos Vamos lá Grava aqui Por uma semana Ou seja 7 anos Mas na metade Da semana Ou seja 3 anos e meio Ele faz Cessar o sacrifício E a oblação Vamos lá ver Quem 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 E proferirá Palavras Contra o altíssimo E destruirá E destruirá Os santos do altíssimo E cuidará E mudar Os tempos E a lei E eles serão Entregues Na sua mão Por um tempo E tempos E a metade De um tempo Gente Medite na palavra O que que o senhor Quer dizer com isso O que que te faz O que que te faz Lembrar Um tempo E tempos E metade De um tempo Não são os 3 anos e meio Será que Isso aqui Está desconectado E não quer dizer isso Esse camarada Que faz aliança Com muitos Por uma semana Não pode ser Jesus Porque é justamente Esse aqui Que fica entregue Nas mãos deles Nas mãos Nas mãos dele E ele profere Palavras contra o altíssimo E ele é quem cuida Em mudar os tempos E a lei Ele é que faz A aliança Com muitos Não pode ser Jesus Não é Jesus Não está escrito isso Em lugar nenhum Que é ele Olha quem é gente E naquele tempo Se levantará Miguel O grande príncipe Que se levanta A favor dos filhos Do teu povo E haverá um tempo De angústia Qual nunca houve Desde que houve nação Até aquele tempo Mas naquele tempo Livrar-se-á Ao teu povo Pegue-se aí Livrar-se-á Ao teu povo Livrar-se-á Ao teu povo Todo aquele que for achado Escrito no livro E houve Um homem Vestido de linho Que estava Sobre as águas Do rio Qual levantou Ao céu A sua mão Direita E a sua mão Esquerda E jurou Por aquele que vive Eternamente Que isso seria Por um tempo Tempos e metade Do tempo E quando tiver acabado De espalhar O poder Do povo santo Todas essas coisas Serão cumpridas Que todas as coisas Serão cumpridas Serão essas Isso aqui Tempo de angústia Tempo Tempos e metade De um tempo Você percebe? E quando tiver acabado De espalhar O poder Do povo santo Olha isso Daniel 7.25 Daniel 12.17 Ele está falando De quem aqui? Ele está falando De Jesus Jesus que está fazendo isso? Essa arruaça toda aqui? Eu vou te mostrar Aqui a pouco O que eles fizeram Com o versículo Olha aí Apocalipse 11.12 11.2 Perdão E deixa o átrio Que está fora do templo E não messas Porque foi dada As nações E pisarão A cidade santa Por quarenta E dois Menses Isso aqui está se referindo A Roma A Roma representa Todas as nações A Roma representa Uma única nação Um único império Foi Roma que fez isso? Quarenta e dois meses Observa Ah, mas esse aí foi Roma Com Nero E tudo mais Preste atenção no texto Mas naquele tempo Livrar-se-á o teu povo Houve livramento Para aquele povo? Nós temos que parar Com uma coisa, gente Olha só A pessoa pode chegar Com toneladas De documentos Toneladas De documentos Dizendo Que Nero Foi a besta Que perseguiu Três anos e meio Que não sei o que Foi ferido Com a espada E sobreviveu E foi espanto Para todo mundo E vim com Etico Epifânio E que ele representa A abominação Da desolação De fato Todos esses homens Que estão aí Na história Eles lembram Essas profecias Lembram Mas eles não Cumprem as profecias Porque em nenhum Nenhum momento Nenhum desses casos Naquele tempo Deus livrou O seu povo Deus não livrou Israel foi massacrado Gente Israel foi massacrado E nós vamos ver Mais textos Sobre isso aqui Não tem só Não tem só isso não Então não adianta Vim com exemplos Pode os exemplos Baterem certinho Mas a profecia Ela só se cumpre Quando ela se cumpre De uma forma Completa E total Enquanto não se cumpre De uma forma Total E perfeita Aquele fato Não foi a profecia Parecia ser Mas não foi Se não tiver Batendo certinho Não é Se não vai abrir brecha Para a gente começar A querer desmontar As profecias E fazer delas Do que bem entender Então pego uma parte aqui Pego uma outra parte ali Pego uma outra parte aqui E vou montando a minha profecia Do jeito que eu acho Que tem que ser E o que eu não entendo Eu digo que é simbólico Eu falo que Foi uma revelação progressiva Não pode As profecias Elas Estão Encaixadas Como um jogo De quebra-cabeça Se você tirar uma peça Não fecha Ela tem que fechar E se você Não tiver conseguindo fechar Ou você não tem a revelação Ou você está Ou você está Interpretando alguma parte Dela errado E essa interpretação De que Nero Foi a beija Que tudo já se cumpriu Lá no ano 70 Ela não fecha as profecias Ela deixa Muitas lacunas Abertas E onde é que está O temor Preparado por Deus Para que ele fosse alimentado Durante 1260 dias O que é 1260 dias? São 42 meses O que são 42 meses? Tempo Tempos E metade do tempo O que é tempo Tempos E metade de um tempo? É... Uma semana E a metade da semana Eles estão falando Coisas diferentes? Claro que não E foram dadas a mulher Duas atas de grande águia Para que voasse para o deserto Ao seu lugar Onde é sustentada Por um tempo E tempos E metade de um tempo Então coloca Durante 1260 dias Para que os profetas Fazem isso, gente? Para que está escrito Dessa forma? Para ver se você está Atento O que você está lendo Se você está prestando Atenção no que você está lendo Se você está meditando De verdade No que está lendo aqui Porque é tudo A mesma coisa Tudo a mesma coisa Pega os textos junto E não vai ter erro E foi lhe dado uma boca Para proferir Grandes coisas E blasfêmias E deu-se lhe poder Para agir Por 42 meses De que ele está falando aqui? 42 meses Proferir palavras Contra o Altíssimo Quem é que está proferindo Palavras contra o Altíssimo? Aqueles que têm o poder Durante um tempo Tempos e metade de um tempo Olha aqui E foi lhe dado uma boca Para proferir Grandes coisas E blasfêmias E Deus lhe poder Para agir 42 meses Tempo Tempos E metade de um tempo Quem é que está No comando aqui? É esse príncipe E ele firmará Aliança Com muitos Por uma semana E na metade da semana Fará cessar O sacrifício E a obração Todas as vezes Na Bíblia Todas 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 as vezes Na Bíblia Que fala de 42 meses 1260 dias Ou Semana Metade da semana Ou Tempo Tempos e metade de um tempo Está falando de quem? Do abominável Do chifre pequeno Do inico Do blasfemo Da besta Não está falando de Jesus Ah, mas essa interpretação É uma interpretação nova Porque a igreja Sempre Creu Que Tudo se cumpria Na Na Queda do Templo de Jerusalém Ali é o segredo O segredo É o templo Você destrói o templo As setas de semana Se fecham ali Então Isso que eu estou ensinando É novo Então vamos ver se é novo Irineu de Leão Contra as Heresias Ano 180 Depois de Cristo Vamos ver o que ele fala É exatamente isso que fala o anticristo No tempo do seu reinado Transferirá O seu reinado para Jerusalém A setar-se-á no templo de Deus Enganando-os Seus adoradores Fazendo com que creiam Que é o Cristo Depois o anjo indica É o tempo Da sua dominação Tirânica Durante o qual Os santos Que oferecerão ao Senhor Sacrifícios puros Serão perseguidos Durante o tempo De meia semana Diz Serão abolidos O sacrifício E a oblação E no templo Haverá A abominação Da desolação E até a consumação Do templo A consumação Será dada Acima da desolação A metade da semana Equivale a três anos E seis meses Olha aí Quem foi Irineu? Nada mais Nada menos Do que um discípulo De Policarpo Quem foi Policarpo? Nada mais Nada menos Do que o discípulo Do apóstolo João Tudo que Irineu aprendeu Aprendeu de Policarpo Tudo que Policarpo Aprendeu Aprendeu de João E tudo que João Aprendeu Aprendeu de Jesus Isso aqui é a segunda Geração dos discípulos Ano 180 Ano 180 Como é que isso é novo? Aí sabe como é que eles Interpretam? Vou mostrar pra vocês Como é que eles interpretam Deixa eu ver aqui Vou mostrar pra vocês Como é que eles interpretam Olha isso aqui Esse aqui é o texto Tá? Essa galera interpreta Como que As 70 semanas de Daniel Já se cumpriram No ano 70 Tá? Então vamos lá Esse texto tá errado Hein gente? Esse texto aqui Ele tá Fora do contexto Eu mudei ele Propositadamente Pra você ler Como eles leem Eles Muda a posição dos versículos Pra poder Adequar a crença deles Então vamos lá 70 semanas estão determinadas Sobre o teu povo E sobre a tua santa cidade Para acessar a transgressão E para dar fim aos pecados E para expiar a iniquidade E trazer a justiça eterna E selar a visão e a profecia E para o rio santíssimo Sabe e entende Desde a saída da ordem Para restaurar E para edificar Jerusalém Até o Messias O príncipe Haverá sete semanas E setenta e duas semanas As ruas e o muro Se redificarão Mas em tempos Angustiosos Preste atenção Olha como é que tá O versículo aqui E ele firmará Aliança com muitos Por uma semana E na metade Da semana Fará cessar o sacrifício E o bração E depois das setenta e duas semanas Será cortado o Messias E sobre a asa Das abominações Virá o assolador E isso até a consumação E o que está determinado Será derramado Sobre o assolador Mas não Para si mesmo Olha só que coisa horrível Gente E o povo do príncipe Que há de vida Destruirá a cidade E o santuário E o seu fim Será como inundação E até o fim A virá a guerra Estão determinadas As assolações Você percebeu a diferença? Eles pegam E se ele firmará Aliança com muitos Que tá lá no último Versículo 27 E joga Pro Por 26 Eles invertem Os versículos Pra poder adequar A criança deles E o texto Não tá falando Que esse camarada Que fez alianças Com muitos É aquele príncipe Lá de cima Se você quiser Você bota Essa tela aqui No pause Aí Pega só A bíblia E confere Claro que Eles não vão fazer Isso com a bíblia deles Porque eles não são maluco De pegar o texto E inverter Eles não invertem Na hora de Ler o texto Mas na hora de Explicar o texto Eles invertem Então eu já tô dando A bíblia aqui Com o texto invertido Pra ver se Alguém acorda Então você Põe esse texto aí Essa parte da tela Em pause Compara com a tua bíblia E você vê Que aberração que é Estão chamando A beijo do apocalipse De Jesus É só isso Mais nada A questão não é só Interpretar diferente Porque você pode ter Interpretações diferentes Mas existe Interpretações De arrepiar os cabelos Em nome Sei lá De uma denominação Ou em nome Da sua própria glória Daquilo que ele aprendeu Desde criança E não quer voltar atrás Nós temos que Tomar muito cuidado Com isso Deus não se agrada Disso não Estou continuando Vamos agora Ler O texto de Mateus Capítulo 24 Que é o que nós Estamos Já Mostrando Como E o porquê Que essas 70 Semanas de Daniel Não se cumpriram ainda E aqui está a prova Eu vou mostrar a prova Dentro do texto De Mateus Capítulo 24 E para não dizer Que a gente cita Terceira com texto Né Não vai ter nada De texto Com texto não Vamos ler Os contextos todinho E vamos entrar Em todos os textos Linkados Tá Para a gente Não deixar Nenhuma brecha Nenhuma dúvida E eu vou fazer Mais tarde Um outro vídeo Para Mostrar Alguns versículos Que parecem dizer Que se cumpriu Nos anos 70 Mas não quer dizer isso Mas para não ficar Muito extenso E não misturar as coisas Vamos primeiro ler Isso daí Vamos lá E este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunha A todas as nações Então virá o fim Né Se você for ler aqui Você vai Ver Marcos Capítulo 13 Versículo 10 Mas importa Que o evangelho Seja primeiramente Pregado Entre todas as nações Aí Esses intérpretes Que dizem que Se cumpriu já No ano 70 Tudo Né Eles vão dizer Que foi pregado Em testemunha Todas as nações Da época Tá Porque os discípulos Os apóstolos Só tinham conhecimento Daquele mundo atual Eles não tinham conhecimento Do mundo total Vamos supor Que isso fosse Uma verdade Que eu não acredito Apesar Apesar De eles Terem um conhecimento Bem Pequeno Mesmo Porque o mundo Aquele tempo Era pequeno Né Mas aí Eu dizer Que eles não Que eles Em prazo Muito rápido Pregaram Todas as partes Mas é Jesus Lembre-se Lembre-se de quem está Falando Isso aqui É Jesus Tá Será que Jesus Não tinha um conhecimento Do mundo todo Que não havia O outro lado do mundo Quando ele disse Que na vida dele Como dilúvio Um vai estar dormindo Outro vai estar acordado Um vai estar trabalhando Outro vai estar Descansando Ele não tinha um conhecimento De que havia Uma outra esfera Ele que É o que desceu Do céu E não Não tinha conhecimento Disso Mas aí Alguém pode argumentar E falar Não Mas Jesus ali É como um homem Não tinha um conhecimento Total Né Ele precisava Nas revelações Do pai Ok Mas o que me dizia Aqui de Atos 1.8 Que ele já tinha recebido Todo poder no céu E na terra Mas recebereis A virtude Do Espírito Santo Que há de vir Sobre vós E sermiês Testemunhas Tanto de Jerusalém Como em toda a Judéia Samaria E até Aos confins Da terra Atos 1.8 Não é uma comissão Só para os discípulos Será que Jesus Não tinha um conhecimento De que havia Um outro lado da terra Isso aqui É um mandamento De Jesus Ah, mas ele disse Para os apóstolos Quem disse Que tudo O que Jesus falou É só para os apóstolos Claro que não Claro que não Com fins da terra Todas as nações Não estou pregando A salvação universal Mas tem que ser Pregado A todas as nações Da terra Para testemunho De que houve O evangelho De que existiu O evangelho E que ele ouviu E que ele ouviu O evangelho Não contente Eles vão dizer Que esse fim Aqui Virar o fim É o fim Dessa era A era das oblações Lembra que eu falei Que eles disseram Que Jesus É que faz aquela Aliança com Israel E depois quebra As oblações Os sacrifícios Então Jesus Quebrando a aliança Que ele faz Ele faz a aliança E quebra a aliança Então O fim É o fim Dessa era Das tradições Do templo Dos rituais judaicos Engraçado Porque Não sei se vocês sabem Mas os judeus Já estão Já com a planta Pronta Eles já estão Já estão Com o local Preparado Para poder construir Um terceiro templo Só falta O aval do governo Então vamos supor Que construindo O templo O fim Deixa de ser fim E volta A era Antiga Que é o que Jesus Terminou Quase 70 semanas O que determina O fim Do mundo Desse mundo É o tempo Porque se o tempo For reerguido Retrocedemos Ao mundo antigo Então meu amigo O fim O fim aqui É o fim Dessa era É o Aion É esse mundo Pecaminoso Que jaz no maligno Que sai Esse império Das trevas E é estabelecido O reino De Deus Que primeiro Começa invisível No nosso coração Depois cresce E se torna maior De todas as hortaliças É o reino visível Primeiro é invisível Que está No interior da igreja Depois ele se torna visível Então este evangelho Sendo pregado Do reino Este evangelho do reino Sendo pregado Em todo o mundo Não pode Não pode Ser restrito Apenas aquele grupo De pessoas Que estavam ali No oriente médio Apesar de Paulo Ter falado Que pregou Para o céu da terra Estão em Colossenses Mas não pode Porque Jesus Falou Que eram até os confins Da terra E Jesus Não tinha Um conhecimento Apenas Daquele mundo Ele tinha Um conhecimento Do mundo global Por inteiro Aí o versículo 15 Diz Quando Pois Vides que A abominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Está no lugar santo Que lê Entenda Mateus 24 15 Vamos ler Então O que diz Os apóstolos Ora Quando Vós Vides abominação Do assolamento Que foi predita Por Daniel O profeta Está Onde não deve estar Quem lê Entenda É claro Quem lê Para poder entender Tem que ler Daniel e os profetas Senão não vai entender Budega nenhuma Então Então Os que estiverem Na judéia Fujam para os montes Lucas Mas Quando Vides Jerusalém Cercada De exércitos Sabem Então Que é chegada A sua Desolação A Abominação Na desolação Nada Mais é Do que Jerusalém Cercada De exércitos Isso aqui O que ele chama De abominação Mateus Chama de abominação Marcos Chama de abominação Lucas Dá um outro nome Exércitos Inimigos Os exércitos Do abominável Aí Meus amados Para os que ainda Insistem Dizer Que deve estar Ouvindo E vendo Se aguentou Vê até agora Não sei Está rindo da minha cara Com vários cacacais Vamos ver O que Que esse texto Aqui De Mateus Capítulo 24 No versículo 15 O que Que Jesus Está querendo dizer Com isso daqui Vamos lá Zacarias Capítulo 14 Versículo 1 e 2 Eis que vem dia Eis que vem o dia Do Senhor Em que teus desposos Se repartirão No meio de ti Porque eu Ajuntarei Todas as nações Opa Ajuntar Todas as nações É diferente De você Pegar uma única nação Um único império romano O que seja Dois impérios Todas as nações Para peleja Contra Jerusalém E a cidade Será tomada Ainda Que a destruição Do templo Fosse uma referência Para o término Das 70 semanas De Daniel Zacarias 14 Diz Isso não é O término Ainda não acabou E aqui diz E ele firmará Aliança com muitos Ó Daniel 9 e 7 Aliança com muitos Aqui ó Todas as nações Uma pausa aqui A gente Vou poder Só Citar uma coisa Muito importante Que eu não falei Tá Uma pausa Tempo dos gentios A última semana Isso aqui Corre junto Tá Não tem Uma parada aqui Que a igreja ó Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Não tem isso Não Os dois Vão andando Juntos Tá A semana 69 Ela dá um stop E começa o tempo Dos gentios Mas quando volta A correr A última semana O 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 De correr Tá Ele Perdão Esse ato de tempo Ele Ele deixa de existir Por conta da última semana Que voltou a contar novamente Contudo O tempo dos gentios Não param Continua Então é como que Isso daqui Viesse pra cá Pra cima agora Os dois estão correndo juntos Com uma linha de trem Entendeu? Uma na esquerda Outra na direita Olha aqui ó Porque Não quer irmãos Que ignoreis Este segredo Porque Não Pressumais Ele Vós mesmos Que o endurecimento Veio por parte Sobre Israel Até que A plenitude Dos gentios Haja entrado Até que A plenitude Dos gentios Haja entrado Então Quando terminar A plenitude Dos gentios Israel Israel vai deixar De ter um coração Duro Eu pergunto Será que Israel vai deixar De ter um coração Duro aqui? Ou Israel vai deixar De ter um coração Duro aqui? Aqui? Ou aqui? Aí Lucas 21 24 diz E cairão ao fio da espada E para todas as nações Serão levados os cativos E Jerusalém será pisada Pelos gentios Até que Os tempos dos gentios Se completem Tempo dos gentios Acaba aqui Ou acaba aqui Os dois vão acabar juntos Não é O tempo da graça Acaba E aí volta o tempo da lei Não Não Muitas pessoas Serão salvas aqui Olha o ministério Das duas testemunhas Muitas pessoas Serão salvas aqui Pela graça Lógico A graça não acabou Que conversa é essa? A morte de Jesus Na cruz Ela é Perene Ela não é só E ela alcança Todos Porque dos dois povos Ele fez um só Apesar de estar tratando aqui Com um povo específico Por causa Do seu esquecimento De Deus Isso não significa que Eles estão longe Do sangue de Cristo Que eles vão ser O que você está querendo dizer para mim? Que o que vai sovar eles É o sangue de porco Sangue de touro Sangue de não sei do que Claro que não A salvação deles está Em Jesus Claro que o sangue De Jesus vai ter que ser Derramado aqui Isso é obra da graça Então A graça não acaba aqui E volta ao tempo da lei Aqui Como já ouviu Um colega meu dizer Como que as pessoas Foram salvas no antigo Testamento Não esquece isso Jesus Ele rasgou o véu E ponto final E esse véu É estendido até aqui O final Das setenta semanas Não tem Esse negócio De que Aqui é tempo da graça A igreja Sobe para o céu E volta Para o tempo da lei Que conversa é essa? Onde é que tem isso Na bíblia? Eu hein? Vamos ver aqui Podemos voltar Então Esse anticristo A besta Ele faz uma aliança Com quem? Com muitos Faz uma aliança com muitos E é esse povo Que lhe fez aliança Que lhe vai levar cativo Por isso que Deus Quando lhe vem Ele junta Todas as nações Para peleja E o que isso tem a ver Com o ano setenta? Isso desafia Minha inteligência Olha aqui Joel 3.1.2 Porque eis que Eis que Naqueles dias E naquele tempo Em que Removerei O cativeiro de Judá O cativeiro de Judá Foi removido De Jerusalém Foi removido O cativeiro Tá lá Uma mesquita lá Um domo da rocha Foi removido O cativeiro No ano setenta O Senhor livrou Israel Do tempo ser destruído Livrou O que aconteceu Na segunda guerra mundial Então não teve nada disso Não teve nada disso Não É impossível É impossível Linkar Esse período Da última semana A Nero Ou a qualquer outro personagem Que por mais que tenha semelhanças De três anos e meio De facadas De não sei o que Não sei o que lá Ficou Uma brecha aberta Meu irmão Que tem espaço Nem para cabelo passar É para um elefante Mas uma brecha aberta Além de chamar Jesus De abominável Que faz aquela troca de versículos Para poder justificar a crença Ó Congregarei Todas as nações E as farei descer Ao vale de Jeosafá E ali Com elas Entrarei em juízo Por causa do meu povo E da minha herança Israel A quem elas espalharam Entre as nações E repartiram a minha terra Não vem dizer Que isso aqui É uma guerra Que aconteceu no Antigo Testamento Que tem nada a ver Uma coisa com outra Se foi no Antigo Testamento Então isso aqui Foi uma profecia Que não se cumpriu Então Joel É um falso profeta Ó Joel 3.13 Lançai a foice Porque já está madura a seara Vinde Descei Porque o lagar está cheio E os vasos dos lagares Transbordam Porque sua malícia é grande Multidões Multidões no vale da decisão Porque o dia do Senhor está perto No vale da decisão Olha aqui Lançai a foice A seara está madura Lagar Está transbordando Essas palavras são palavras chaves Que eu acho Isso aqui é onde Aqui E seguindo um exército No céu Em cavalos brancos E vestidos de linho fino Branco e puro E da sua boca Sem uma aguda espada Para ferir com elas nações E ele as regerá Com vara de ferro Ele mesmo é o que pisa O lagar do vinho do furor Ele é o que pisa O lagar do vinho do furor Que lagar do vinho do furor Isso aqui Joel 3.13 Olha os vasos dos lagares Aqui Está falando alguma coisa Diferente Vinho do furor E da ira Do Deus Todo poderoso Olha a ira Aqui de novo Ele está irado Ele está irado É o vale da decisão É o dia do Senhor E no manto Na sua coxa Tem escrito o seu nome Rei dos reis Senhor dos senhores E vi um anjo Que estava no sol E clamou com grande voz Dizendo a todas as aves Que voavam pelo meio do céu Vinde E ajuntai-vos A ceia do grande Deus Para que com mais A carne dos reis E a carne dos tribunos E a carne dos fortes E a carne dos cavalos E dos que sobre eles Se assentam E a carne de todos os homens Livres e servos Pequenos e grandes E vi a besta E os reis da terra E os seus exércitos reunidos Para fazerem guerra Aquele que estava sentado Sobre o cavalo E ao seu exército Gente Isso aqui Apocalipse 19 É o suprassumo Do que os profetas falam A igreja hoje Ela não tem gosto Para estudar os profetas Elas não gostam De estudar os profetas Por isso que Jesus falou Quem lê Entenda Você já viu Quantos versículos Eu li aqui Que é tudo de uma coisa só Tudo isso aqui Que eu li Que parece que é um estudo grande Eu só estou falando De um versículo Eu li aqui Zacarias 14 1 2 Eu li aqui Daniel 9 27 Joel 3 Joel 3 De novo Apocalipse 19 E claro que não tem só isso Isso aqui São textos O que acontece A pessoa pega a bíblia Vai ler assim Quando pôs vídeos Que a abominação Da desolação De que falou O profeta Daniel Está no lugar santo Que ele entenda Ah isso aí Foi no ano 70 Caramba Foi Nero Foi Tito Foi não sei o que Nossa Esses caras falam Que lá para o futuro Que para o futuro Que isso aqui Já aconteceu Já acabou Pois é Só que ele lê Isso aqui Mas não lê Os profetas Então A visão dele está turva A visão dele Está desfocada A visão dele Está embaçada A visão dele Está vesga Porque ele não está Enxergando Por alto Ele lê um texto Ainda mais se ele Estivesse influenciado Por alguma revista De um outro autor E aí pronto Aí ferrou tudo Mas se ele ficar Nisso aqui Só Não vai É É É Ajudar ele em nada Infelizmente Não vai ajudar Ele em nada Ele tem que ler E ler os profetas juntos E quando ele lê Os profetas juntos E vê que esse texto Aqui está falando Né Da abominação Da desolação Né Ele vai perceber Caramba Isso aqui não aconteceu Como que isso aqui Tem a ver Com o ano 70 Como O senhor Não fez justiça O senhor Não juntou O senhor Não pelejou ali Quem pelejou Foi Na verdade Foi um massacre Que aconteceu Foi um massacre Ali No ano 70 Olha quantos textos Deus estabelecendo O juízo ali Mas o juízo Que Deus está Estabelecendo aqui Não é para o povo de Israel Para o povo de Israel Deus livra O juízo é para as nações Que estão enfrentando em Israel E isso não aconteceu No ano 70 Então não adianta Ficar lendo Pedacinhos da palavra de Jesus Se você não lê Os profetas Você vai ser Quem lê Não entenda Quem lê Entende E quem não lê Não entende Né E fica pregando heresia Então os que estiverem Na judéia Fujam para os montes Mateus 24 e 16 Mateus 21 e 21 Diz a mesma coisa Marcos 13 e 14 Diz a mesma coisa Porque quando eu fugir Para os montes Zacarias 14 e 15 E fugirei Pelo vale dos meus montes Pois o vale dos montes Chegará até Azeu E fugireis Assim como fugistes De diante do terremoto Nos dias de Uzias Rei de Judá Olha aí o que acontece Gente Olha o que acontece Então virá o Senhor Meu Deus E todos os seus santos Contigo Para que? Para livrar Israel Para livrar Israel Gente 424 e 16 Não se cumpriu Não adianta Você pode dizer Que se cumpriu Se você pegar O antigo testamento E jogar no lixo Pegar Zacarias E jogar no lixo Aí tudo bem Aí meu irmão Você pode dizer O que você quiser Mas Dizer que Que essa profecia De Zacarias 14 e 15 Se cumpriu Não, não, não Não, não Não se cumpriu não Cadê o Senhor Vindo com os seus santos? Cadê? Mas ai das grávidas Das grávidas E das que Amentarem naqueles dias E orai Para que a vossa fuga Não aconteça no inverno Nem no sábado Matheus 24, 19 e 20 Aí você vê Marcos 13 e 17 A das grávidas E das que criarem Naqueles dias Lucas 21 e 23 A das grávidas E das que criarem Naqueles dias Porque haverá Grande aperto na terra O aperto é na terra Mas sobre esse povo É a ira de Deus Tá? Porque o pessoal Fala assim O Senhor aqui nos livra Da ira Vindora Aí, viu Eu vou Eu não vou participar Da ira de Deus Não A ira de Deus É sobre esse povo Né? Que é um dia Em que Deus Tá prestando Conta Do povo de Israel Não confunda Prestação de conta Mas vai chegar Um momento Que Deus Vai estar Permitindo Que as nações Façam isso Com Israel Mas depois Ele vem E fala Chega Acabou Agora é minha vez De fazer a vingança Com vocês Né? Com os povos inimigos Mas o aperto Na terra Aí, ó Zacarias 14 e 2 E as casas Serão saqueadas E as mulheres Forçadas Claro Aí das grávidas Em tempos de guerra Esses povos aí Né? Islâmicos Quando eles foram Invadir Israel Eles acham Que vão fazer o que? Tem textos Na bíblia Do antigo testamento Que em tempos de guerra Eles cortavam O seio das mulheres Que a lamentavam Por isso ele diz Né? E das que criarem Naqueles dias Que estiverem amamentando Porque os que estão Amamentando Eles cortam os seios E os que estão grávidas Eles fazem aborto Instantâneo na hora Cortam a barriga no meio Estão lá Tudo nos profetas lá Eles falando Se não lê Aí vai dizer o que? Aí das grávidas A criança que está Na barriga da mãe Vai ser arrebatada E a barriga vai murchar De uma hora para a outra Rapaz Pera Para não ter paciência Né? Vai ler os profetas Gente Lê os profetas Não adianta você querer Ler Jesus Sem meditar Nos profetas Aí das grávidas A fuga não acontece no inverno Porque o inverno Já é rigoroso Sábado porque O camarão não pode Vem e sair de casa Né? E aqui ele fala Né? E as casas serão saqueadas Por isso que ele diz Não volte Não volte para a sua casa Não deixe o que está lá Está lá Porque Eles vão ser saqueados Deixa quieto Vai embora Foge para o monte Porque é do monte Que virá o teu socorro Eleva os teus olhos Para o monte Para o monte Que virá o socorro E aí a explicação Das mulheres grávidas Está lá Na Zacarias 14, 2 Pois onde estiver o cadáver E se juntarão as águias Por que esse texto Está dizendo isso? O que Jesus está querendo dizer Com isso? Né? Vamos ler Apocalipse 19, 17 e 18 E vi um anjo Que estava no sol E clamou com grande voz Dizendo A todas as aves Que voavam pelo meio do céu Vinde Ajuntai-vos A ceia do grande Deus Para que comais A carne dos reis E a carne dos tribunos E a carne dos fortes E a carne dos cavalos E dos que sobre eles Se assentam E a carne de todos os homens Livres e servos Pequenos e grandes A quem as Aves para comer hoje Cadáveres Onde estiver o cadáver E aí se juntarão As águias Como é que isso já se cumpriu No ano 70? Vamos ver Como é que está a história Ezequiel 39, 17 e 18 Postou ao filho do homem Assim diz o Senhor Deus Dize as aves De toda espécie E a todos os animais Do campo Aí já complementa Porque lá diz As águias As aves E aqui já fala Animais do campo Então Você vê que Cada um fala Revela um pouco mais Dos detalhes Do que está acontecendo Ajuntai-vos e vinde Congregai-vos De toda parte Para o meu sacrifício Que eu ofereci por vós Um sacrifício grande Aonde? Nos montes de Israel E comei carne E bebei sangue Comeris a carne Dos poderosos Mesmo texto Mesmo texto Mesmo texto É a mesma coisa E comerei a carne Dos poderosos E bebei-lhes o sangue Dos príncipes da terra Os carneiros Dos cordeiros E dos bodes E dos bezerros E dos servalos De baçã Aí gente Para aqueles que insistem Em dizer que isso aqui Já se cumpriu Eu só tenho uma coisa Para dizer para você Apocalipse 19 É as bodas do cordeiro Então As bodas do cordeiro Não aconteceu No ano 70 Esse texto Está falando Da guerra Em Israel A grande tribulação E logo depois Da aflição Daqueles dias O sol escurecerá E a lua E a lua não dará Sua luz E as estrelas Caíram do céu E as potências Do céu Serão abaladas Mateus 24 29 E aí Os camaradas Vão pegar os livros De Flávio José E vão pegar E vão pegar os históricos Historiadores Mais um adendo Mais um adendo Que ele fala Que haverá Abramido Do mar E das ondas E aí você Lê Joel Gente Olha só E mostrarei Prodígios No céu E na terra Sangue e fogo E colunas de fumaça O sol se converterá Em trevas E a lua em sangue Antes que venha Um grande E terrível dia Do Senhor E há de ser Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Porque no monte Sião E em Jerusalém É sempre O mesmo contexto Sião e Jerusalém Está acontecendo Uma coisa lá Que está matando Geral E aí Deus Vem Pá Livra Livramento Assim Como disse o Senhor E entre os sobreviventes Aqueles a quem o Senhor Chamar Aí você vem aqui Em Apocalipse Capítulo 6 Versículo 12 E está assim E havendo aberto O sexto selo Os selos São visões Tá Independente Dos tempos E das épocas Ele está tendo Várias visões Vários relances De momentos Da história Que não estão Em ordem cronológica Ele está vendo Um monte de coisa E aí Abriu o sexto selo Eis que houve Um grande tremor De terra E o sol Tornou-se negro Como saco de silício Esse texto aqui É fenomenal Estou dando uma parada Nele Por quê? Porque Isso quebra Com aquela ideia De que isso já se cumpriu Lá em Atos capítulo 2 Ou 3 Não sei O Pedro que cita Esse texto Que fala Que fala que se cumpriu Ali Se cumpriu Ali Não O sol E as luas As estrelas Mudaram de formato Porque olha a ordem Primeiro É o descer do espírito Então Ele mostra Que o que Joel Profetizou Tem o seu sentido Que se cumpriu Parcialmente Em Atos Mas por que não pode haver Um novo avivamento No final dos tempos Então Existem também Profecias De Duplo Cumprimento Não necessariamente Ele ter Se cumprido Ali Ele pode Aparecer De um outro Um formato Melhor Ou aperfeiçoado Ou que Encaixa No contexto Seguinte De uma forma Que não Abre brechas Então O que aconteceu Em João Deus Pode Perfeitamente Ter Um grande Avivamento No final Tá Até maior Do que o que Estava lá em Atos Porque Jesus falou Que aquele que crer nele Faria obras maiores Do que ele fez Tá E aí fecha Com A abertura Do sexto selo Que é O tremor de terra O sol tornando-se negro Como o saco de silício A lua tornando-se Tornando-se em sangue As estrelas que eram do céu Né Figueira É Como Quando a Figueira lança de si Os seus figos verdes Abrada por um vento forte O céu Retira-se Como um livro Que se enrola E todos os montes E ilhas Foram removidos De seus lugares Aí gente Aí é que são os detalhes Né O pessoal fala aqui Isso aqui se cumpriu lá No ano 70 Legal Aí começam os versículos Que confrontam eles E os reis da terra E os grandes E os ricos E os tribunos E os poderosos E todos os servos E todos livres Se esconderam Nas cavernas E nas rochas As montanhas Olha aí E diziam os montes Aos rochedos Cai sobre nós E escondemos Dos rostos Daquele que está Sentado sobre o trono E da ira do cordeiro Porque é a vida O grande dia Da sua ira E quem poderá Subxistir? Onde é que tem isso? Joel 3,15 E o sol e a lua Se enegrecerão E as estrelas Retirarão O seu esplendor E o Senhor Bramará De Sião De Jerusalém Fará ouvir A sua voz E os céus E a terra Tremerão Mas o Senhor Será o refúgio Do seu povo E a fortaleza Dos filhos de Israel E vós sabereis Que eu sou o Senhor Vosso Deus Que habita em Sião O meu santo monte Em Jerusalém Será santa Estranhos Não passarão Mais por ela E há de ser Que naquele dia Os montes Destilarão mosto E os roteiros Mandarão leite E todos os rios De Judá Estarão cheios De águas E sairão A fonte Da casa do Senhor E regerão Vale de Sentim O Egito Se fará Uma desolação E Edom Se fará Um deserto Assolado Por causa Da violência Que fizeram Aos filhos De Judá Em cuja terra Derramaram Sangue inocente Mas Judá Será habitada Para sempre Em Jerusalém De geração Em geração E purificarei O sangue Dos que não Tinham purificado Porque o Senhor Habitará em Sião Tabernáculos Dia de descanso Observe Que tudo isso aqui Tem a ver Com livramento Não desassocia Nada de livramento Quando o profeta Fala o versículo Tem livramento Logo embaixo E cairão Ao fio Da espada E para Todas as nações Serão levados Os cativos Em Jerusalém Será pisada Pelos gentios Até que O tempo Dos gentios Se completem E metade Da cidade Sairá Para o cativeiro Mas o restante Do povo Não será Extirpado Da cidade Zacarias 14 2 É o cumprimento De Lucas 21 e 24 É um cumprimento E aí Ora Quando essas coisas Começarem a acontecer Porque Mateus Não usa esse versículo Então estou Pegando Lucas Ora Quando essas coisas Começarem a acontecer Olhai para cima E levantai As vossas cabeças Porque a vossa Redenção Está próxima Sabe o que significa A palavra Redenção Apolutroces Libertação Ó E há de ser Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Porque no monte Sião E em Jerusalém Haverá Livramento Libertação Redenção Assim como Disse o Senhor Entre os sobreviventes Aqueles a quem O Senhor chamar Eu pergunto No ano 70 Teve libertação Teve redenção Teve livramento Então Negativo Então Aparecerá no céu O sinal Do filho do homem E todas as tribos Da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo sobre as nuvens Do céu Com poder E grande glória E ele enviará Os seus anjos Com reijor Clamor Clamor De trombeta Os quadros Juntarão Os seus escolhidos Desde os quatro ventos De uma extremidade A outra Dos céus Então Aqui está dizendo Que ele vai aparecer Está dizendo Que ele vai enviar Os seus anjos Com reijor Clamor De trombeta Vai juntar Vai juntar Os seus escolhidos Desde os quatro ventos Tudo simbólico Vamos ver Se é simbólico Marcos está falando A mesma coisa Marcos 13 26 e 27 Lucas 21 27 e 28 Ele Fala Mas ele Dá aquele adendo Que eu acabei de ler agora E já foi uma deixa Para esse versículo aqui Levantar as vossas cabeças Porque a vossa redenção Está próxima Então a vinda do filho do homem É para libertar A vinda do filho do homem Não é Um juízo Para o povo de Israel Conforme eles pregam A vinda do filho do homem É justamente o contrário É para libertar Israel Olha como é que o discurso Muda E tem como provar isso? Tem Tem sim Olha como é que tem como provar Daniel 7 13 e 14 Eu estava olhando Nas minhas visões de noite E eis que vinha Nas nuvens do céu Um Como O filho do homem Ó Vindo-os nas nuvens do céu Um como o filho do homem E aí O que aconteceu Daniel? Continua Dirigiu-se ao senhor de dias E fizeram Chegar até ele E foi lhe dado Olha aí gente Pronto Desmascarou Essa Palhaçada De ter Essa insistência Em dizer Que tudo foi Cumprido lá Em anos 70 Que esse Vídeo de Jesus É um Vídeo de juízo Não tem nada a ver E foi lhe dado Domínio e a honra E o reino Para que todos os Povos, noções e línguas O serviço O seu domínio É um domínio eterno Que não passará E o seu reino tal Que não será destruído Aí você pode dizer Ah, mas isso daí É a igreja Não sei o que Pô Mas se isso aqui É a igreja Então Deus só deu O seu reino a Jesus No ano 70 Antes não tinha dado Vamos ver se é isso mesmo Você está falando E o sétimo anjo Tocou a sua trombeta E houve no céu Grandes vozes Que diziam Os reinos do mundo Vieram a ser Do nosso Senhor E do seu Cristo Opa Os reinos do mundo Vieram a ser Do nosso Senhor E do seu Cristo E foi dado Domínio e a honra E o reino O sétimo anjo Tocou a trombeta Opa Eis que vinha Nas nuvens do céu Um com o filho do homem Epa Como é que é isso aqui Então virão Viu o filho do homem Numa nuvem Com poder e grande glória Vem o Senhor Na nuvem Com poder e grande glória Lá do céu É dado a ele O domínio e o reino Jesus fala Em Lucas 21, 28 Que é a redenção Israel Né E os reinos do mundo Vieram a ser Do nosso Senhor E do seu Cristo Ele reinará Para tudo sempre E os 24 anciões Que estavam Assentados em seus tronos Diante de Deus Postraram-se Sobre os seus rostos E adoraram a Deus Dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso O que és E que eras E que há de vir Que tomaste o teu Grande poder E reinaste Ó Se você tomou Seu poder E passastes A reinar O que aconteceu? Aconteceu O que a gente está lendo Desde lá no início Iraram-se as nações E vê a tua ira E o tempo dos mortos Para que sejam julgados E o tempo De dares o galadão Aos profetas Teus servos E aos santos Sabe o que eu acho Interessante? É que tem gente Que pensa Que a igreja Foi arrebatada Porque não diz Expressão Igreja No No Depois de Das sete cartas As sete igrejas Aí como não tem Igreja Aí eles acham Que houve Arrebatamento Não tem igreja Eu concordo Mas tem servos Tem 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 sacerdotes Né Tem Eleitos E olha aí Isso aqui É arrebatamento Da igreja No toque Da sétima trombeta Quando toca A sétima trombeta A igreja Não vai Para o céu Quando toca A sétima trombeta Ainda que o nosso encontro Seja com ele Nos ares A igreja Passa a reinar Com ele na terra Como é que você explica isso E quando ele vem Ele vem distribuindo o galardão Aos profetas Aos teus servos Aos santos Ao que tem muito nome Aos pequenos A grandes E o tempo de destruir Os que destruem a terra Ou seja Ele vem para galardoar É a ressurreição dos mortos Não é outra coisa Senão a ressurreição dos mortos O que é a ressurreição dos mortos O que é a ressurreição dos mortos Olhar para cima E levantar em vossas cabeças Porque a vossa redenção Está próxima A libertação A redenção do nosso corpo Romanos capítulo 8 Isso quando acontece Quando a gente vê o filho do homem Vindo com poder e grande glória Vamos continuar lendo E fugirei dos montes E fugirei pelo vale dos meus montes Pois o vale dos montes Chegará até Azeu E fugireis assim como fugiste De diante do terremoto Ou seja Uma coisa literal Não é nada simbólico Nos dias de Uzias Rei de Judá Então Virá O Senhor Meu Deus E todos os santos Contigo Quem é que vem? Jesus Olha onde Jesus é chamado Senhor E Deus Lá vai brincando Quando é sério Então Jesus ele vem Com todos os santos Ele vem com todos os santos Olha aí Todos os santos Ele vem Distribui Ele dá O reino Aos seus irmãos E tem Judas Capítulo 1 Versículo 14 15 E deste profetizou também Enoque O sétimo Depois de Adão Dizendo Eis que é vindo o Senhor Com milhares de seus santos Para fazer juízo Contra todos E condenar Dentre eles Todos os ímpios Por todas as suas obras De impiedade Que ímpiamente Cometeram E por todas as duas Duras palavras Que ímpios pecadores E disseram contra ele Vamos conferir isso então Vamos ver se Enoque Falou isso mesmo Vamos lá Enoque Capítulo 2 Versículo 1 Eis que vem Com dezenas De milhares Dos seus santos Para executar julgamento Sobre os pecadores E Destruir o inico Olha ele aqui Gente Destruir o inico E reprovar Toda coisa carnal E toda coisa pecaminosa E mundana Que foi feita E cometida Contra ele Olha aí É Enoque 2 1 Primeiro Enoque 2 1 E Judas está citando Eis que vem Com dezenas de milhares De seus santos Para executar julgamento É o dia de Gisele Que está lá Em Zacarias capítulo 14 E executar o julgamento E destruir o inico É isso aqui Paulo falando Então será revelado O inico A qual o Senhor desfará Pelo assobro Da sua boca Aqui Vai destruir Vai aniquilar Pelo esplendor Da sua Vinda Ele vem Tem contradição isso? Não tem contradição Não tem contradição Quando você usa Os profetas Olha como é Quantos versículos tem Dentro De um Versículo Então gente Para a gente Fazer o resumo Dessa aula As 70 semanas De Daniel Tá Elas representam Nada mais Nada menos Do que a libertação E o dia de descanso Deus separou Esse dia de descanso Desde a fundação Do mundo Que é o sétimo dia Tá Porque qual é o propósito De Deus? O propósito De Deus É que o homem Enchendo a terra Deus iria passear Pela terra De ponta a ponta Porque em algum espaço Da terra Em algum momento É virada do dia Então o propósito De Deus Era de habitar Com os homens Mas o homem pecou Resultado disso É o que nós estamos Aí hoje Guerras E rumores De guerras Mas Em meia guerra Tem O livramento E na nossa próxima aula Eu vou estar Falando Sobre os textos Que eu deixei de falar Hoje Essa geração E tal Mas Eu acredito Que seja mais interessante Eu fundamentar Essa questão Das festas Que representa O ano da libertação Então você observa Que ainda que Jesus Tenha Morrido pelos nossos pecados Tá Ele não deu fim aos pecados Porque nós ainda continuamos a pecar O que ele fez Foi depois de ter Ressuscitado Ele subiu aos céus E lá ele está intercedendo por nós E ele é o nosso propiciatório Tá Ele está Nos edificando Nos perdoando Continuamente Mas não Deu fim aos pecados Deu fim aos pecados Não deu não A gente está pecando ainda Tá Ah mas Jesus falou Está consumado Está consumado O que está consumado mesmo Ele foi Crucificado Foi morto E ele cumpriu o papel dele Está feito Né E a partir daí Se abre portas Para que você pudesse Entrar no reino de Deus Mas Estar consumado Não significa que Foi tudo concluído ali na cruz Ele não tinha nem Ressuscitado ainda Como é que está concluído Né Então a gente tem que Prechar a atenção Nessas coisas Tá Todas as sete características Aqui Tem que acontecer Se não Não Se cumpriu As setenta Semanas De Daniel Certo Fique na paz Desculpe pela demora Mas se não fosse assim É Eu não conseguiria Explicar As setenta semanas De Daniel Fique na paz Gente Bye Tchau 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 Tchau